Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Alirizom Fotografia e hoje eu vou falar de props na fotografia. O que são props? Props são acessórios ou suportes que os fotógrafos usam nos seus ensaios. E para que serve o props? Parece algo bem óbvio, né pessoal? Mas quem está começando na fotografia tem muitos termos técnicos que não são explicados assim tão bem. Então o props é algo que facilita o seu trabalho. Um prop pode ser uma caixinha, pode ser um cestinho, pode ser um cavalinho, um carrinho. Algo que você coloque ali e dê suporte para a sua fotografia para você fazer um ensaio mais bonito. Então pessoal, esse é um fusquinha que eu adquiri de um amigo meu lá de Chapecó. Ele faz um trabalho com madeira rústica e eu gostei muito dos props deles porque são props bem fortes. Então eu já adquiri alguns acessórios, alguns materiais de outros fornecedores e muitos desses barquinhos, aviõezinhos e tal, às vezes eu usava uma ou duas sessões e já começava a desmontar, né? E eu achei bem forte esse fusquinha. Eu achei legal mostrar para vocês porque é um material bem forte. E como que funciona o prop? O prop você coloca o bebê aqui sentadinho dentro e ele fica seguro, né? Então ele não tem perigo dele cair, nada. Também não tem nada assim que possa machucar o bebê. Tudo bem trabalhadinho, sabe? Então é importante você, quando você for comprar o seu prop, você olhar isso. Olhar se é um material forte, se é algo bom, né? E algo que dê segurança para os bebês que você vai fotografar. Esse baldinho aí, pessoal, já é um prop que eu uso também, adquiri com eles lá. E é um... eu vou deixar o link na descrição aí do contato dele, se alguém tiver interesse. Mas é um prop que eu utilizo bastante para ensaio newborn. Então a gente põe o bebezinho dentro do baldinho. E eu gosto bastante dele também porque ele é bem... é bem largo aqui, ó, sabe? Então ele... ele fica bem... é bem mais fácil de arrumar o bebê aqui. Então a gente fotografa tanto o bebê de frente, né? Com as mãozinhas assim, naquela pose do sapinho. E fotografa também o bebê de cima, né? Então é um props que eu gosto bastante. Eu vou mostrar primeiro os props que eu utilizo com os recém-nascidos. E aí eu vou subindo de acordo com o mês do bebê. Para vocês entenderem como que o props ajuda em cada sessão, em cada fase do bebê. Olha que legal, pessoal. Esse props aqui, ele é um ninho rústico feito com galhos de árvores. E por dentro eles colocaram esse... Esse estofadinho aqui, ó. Então eles têm esse cuidado também, né? Para... para ficar confortável para o bebê. Eu achei muito legal isso aqui. Material bem robusto. Aqui embaixo, ó. Tem... eles colocam uma madeira aqui. E... Eu adoro esse ninho aqui. Eu uso tanto para ensaio de recém-nascido. E depois eu posso utilizar esse prop aqui também. Quando o bebê está ali com oito meses, sete, oito meses, eu coloco o bebê sentadinho aqui. Então dá para fazer um comparativo também do bebê recém-nascido no ninho. E depois o bebê sentadinho aqui. Fica uma graça. E as mamães adoram o antes e depois. Então esse props é uma dica bem legal. Adoro esse props e super indico. Esse aqui também é um props que eu gosto bastante. Eu também uso para ensaio newborn ele. E dá para usar de várias maneiras esse props também, né? Ele também é uma madeira rústica bem forte, né? É só aqui que é MDF, mas o restante dele é todo... Todo rústico, né? E ele pode ser usado de diversas formas. Você pode usar para uma decoração, né? E pode usar também o bebê enroladinho dentro aqui. Fica muito legal, né? Eu coloco também alguns galhos aqui de mentira, né? Que parecem de verdade para compor cenas. Então também é um props que eu gosto bastante. Esse aqui, pessoal, eu mandei fazer. Sob em encomenda com eles lá mesmo. É um props, é uma cadeirinha. Que ela simula aquela cadeirinha do carro lá, sabe? Então essa cadeirinha... Eu falei com eles, eles fariam para mim e eles fizeram. Eles já fizeram várias coisas sobre encomenda, né? Tem o barril do Chaves, eles fizeram para nós também. Eu vou deixar algumas fotos aí para vocês verem, né? E aí, isso aqui é muito legal. Porque a gente põe aqui, ó, um pelo e o bebê de 2, 3 meses, ele não está firminho ainda, né? Então a gente mandou fazer isso aqui, ó. Coloca o bebezinho, o bumbum, fica bem aqui e ele fica bem encaixadinho aqui. Então não tem perigo do bebê cair. E é um props que funciona muito. Então aqui eu estou com esse pelo. Aí eu posso trocar também de pelo, ó. E a gente consegue compor vários cenários, várias fotos diferentes com o mesmo props. Só colocando esses pelos em cima. E fica um charme. Eu gosto bastante. E olha que charme, pessoal. Esse bercinho eu utilizo ali para bebês de 6 meses, por aí, né? Onde o bebê para sentadinho, mas ainda ele vai para os lados. Então com esse suporte aqui, a gente consegue dar mais segurança para o bebê. E é legal que dá para usar ele de frente também aqui, ó. Aparecendo o detalhe do coraçãozinho aqui. Então fica muito legal. Eu gosto bastante desse props. E eles também se preocuparam em deixar macio aqui, né? Colocar essa parte macia aqui para ficar bem confortável para o bebê. Então é um props que eu utilizo bastante aqui no estúdio e eu recomendo. Esse é um outro props parecido com aquele, mas também eu gosto muito desse. Eu uso para a menininha aqui esse lado, né? Para as meninas. Aqui também tem esse detalhe de coração aqui, né? E é legal que tem esse outro lado aqui, ó. Com esse trabalhado amarelo. Então a gente usa bastante. Eu usei no dia das crianças bastante esse acessório. E eu uso o ano inteiro ele porque ele funciona para piar, para menina, para todo mundo. É muito legal. Todo rústico também, ó. Uma madeira bem forte. E... Gosto bastante. Quando você for comprar props para o seu estúdio, procure pegar materiais bem robustos, assim, que daí dura bastante, né, pessoal? Às vezes você compra um props ali e usa uma, duas sessões ali e está desmanchando. Então é legal você pegar produtos de qualidade, assim, fortes, né? Que vão durar bastante no seu estúdio. E agora eu vou mostrar os props para os bebezinhos maiores, né? Que eu adquiri. E vamos lá. Olha que charme essa cadeirinha aqui, pessoal. É uma cadeirinha rústica, né? Com o coraçãozinho ali também. É um detalhe bem bonito. É... o assento dela aqui é... Tem essa volta aqui que fica bem legal, né? E eu gosto bastante desse props aqui. Utilizo bastante, principalmente para as menininhas ali de um aninho para cima, né? Fica bem legal, né? E essa aqui, pessoal, é uma bicicletinha, ó. Também eu peguei com o meu amigo lá de Chapecó. Eu gosto muito dela. A gente usa para um aninho, geralmente, também, né? Quando o bebê começa a firmar os pezinhos. O importante, pessoal, é também deixar sempre a mamãe, alguém ou uma assistente do estúdio do lado do props para manter a segurança do bebê, né? Já que é um acessório que ele não tem suporte dos lados, né? Então, quando você for usar um prop que não tem esse suporte, essa segurança, você tem que ter assistente ali do lado cuidando do bebê. O importante é a segurança do bebê, né? Para ele não cair, não se machucar nada. Então, pessoal, essa é uma cadeirinha que eu uso para um aninho também. Ali, a partir dos seis meses do bebê, dá para usar também. A gente põe o bebê sentadinho, põe um arco de balões atrás. Você pode usar para um aninho, pôr o bolinho ali na frente. Eu também gosto bastante. Também é feito de madeira, né? É uma madeira bem forte também, né? E ela tem... aqui tem um encaixe, ó. Você desencaixa aqui. E aí você põe o bebê ali, ó. E encaixa com cuidado aqui. Fica seguro, né? O bebê fica bem seguro ali. E você consegue fazer as fotos tranquilamente. Fica bem legal. É um acessório que eu gosto bastante também. E nós temos também essa cadeirinha aqui estofadinha também. Bem legal, né? Dá para usar tanto para bebezinho, para bebê recém-nascido, para bebê de três meses. Também é um acessório grande também, não é tão pequeno. E também dá para usar também para crianças maiores ali sentadinho, né? Então é um propice bem versátil, que dá para usar para quase todas as idades. E esse é um propice muito legal, né? Eu gostei muito. É tipo uma guirlanda, né? Esse propice aí, ele vem sem as flores, né? Eu coloquei ali com uma fita as flores em cima, né? E eu utilizo muito esse propice e só mudo as flores. Ó, dá para pôr flores aqui e aqui. Olha que lindo que ficou, hein? É um acessório que fica muito legal na fotografia, né? Principalmente para as fotografias de menininha. Fica um charme. E eu tenho no branco também esse propice, assim. Ele é igual a esse aqui, só que é no branco. E aí eu também mudo as flores. Eu gosto de usar mais no branco, né? Eu também mudo aqui, mudo aqui, ó. E mudo em cima aqui, né? Troco essa de cima também por uma da mesma cor. E fica outra composição bem legal também, né? Dá para compor vários. Dá para pôr aqueles galhos de mentira aqui, enrolar ao redor. Dá para usar a externa. Então é um propice que eu gosto bastante também. Até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E eu espero que essas dicas ajudem você a trabalhar da melhor forma possível e a crescer profissionalmente. Um forte abraço!